A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui estou de novo outra vez Ao ouvir esta canção E escutai com atenção Em tudo o que vou dizer Do meu amigo Sebastião Amigos desde criança Amigos desde criança Nazário e Sebastião Nazário e Sebastião Lá nós fomos crescidos Na freguesia de muita alegria Para aqueles mais desconhecidos Rabo de peixe que agora vila Era uma alegria sem fim Era uma alegria sem fim Este amigo Sebastião Este amigo Sebastião Quando ele tocava a cordeão A noite não tinha fim Quanto mais cantava a multidão Mais tocava o jupim Era ainda tão criancinha Era ainda tão criancinha E ele já tocava sim E ele já tocava sim Toda a gente reparava No tocar do joaquim Cá no vinho já cantava Há tu esgarrada sem fim Agora tudo acabou Agora tudo acabou Amigo Sebastião Amigo Sebastião Minha vida até mudou Na setua despedida Até o sol parou De brilhar naquele dia Tua sinistrada marcada Tua sinistrada marcada Com data bem confirmada Com data bem confirmada Mas esta tua partida Amigo eu não contava Foste um irmão para mim na vida Vida curta que eu não esperava Recado para o céu vou mandar Recado para o céu vou mandar Para o amigo Sebastião Para o amigo Sebastião Um abraço do meu coração Amigo quero te mandar E que nesse sagrado salão Podemos algum dia cantar Amigo Sebastião de José Nazário José Nazário que vai estar presente então na festa A Sorianíssima Assim como também o grupo Os Cagarros Que vem de Cambridge Para estar presente também na nossa festa O Eric Sousa que vem de Monte Real E o Eduardo Morato Que toda a gente conhece Como o Homem do Mar dos Açores Vai estar presente também Marque os seus bilhetes Conosco a sua mesa Para nos fazer companhia Naquela bonita tarde de 14 de Abril No Mississauga Cultural Center E agora vamos ter mais bons conselhos Dos nossos patrocinadores E depois uma conversa que eu tive Com o mestre dos Romeiros O Isaac Ferreira Antes de ele partir na Romaria Para a ilha de São Miguel O Common O Issue Oisen O Señor O Miguel Oemer O können O O Legenda Adriana Zanotto